E olha, uma das mais tradicionais filarmônicas do nosso estado deve voltar a ensaiar na própria sede, em Marechal Deodoro. Muito em breve, é que o prédio havia sido interditado para a reforma do telhado. E junto com a pandemia, os ensaios estavam acontecendo de forma improvisada. A Maria Maciel traz essa boa notícia para a nossa música. Foi um ano e seis meses de espera até a reforma sair do papel. Mas agora, a sede da filarmônica Santa Cecília, em Marechal Deodoro, vai ganhar um telhado novo. Nesse tempo em que o prédio ficou interditado, os músicos da banda tiveram que realizar os ensaios em outro espaço. Nós ficamos lá nesse espaço, acho que duas vezes só na semana. Assim mesmo, não com todos os músicos, entendeu? A gente ensaia dez, quinze, cada dia em dias diferentes, para não aglomerar. A obra está sendo coordenada pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Toda a estrutura que sustenta o telhado será reconstruída. Serão investidos 192 mil reais. Com características coloniais, a casa faz parte do conjunto arquitetônico e urbanístico de Marechal Deodoro. Esse prédio é bastante antigo mesmo, entendeu? Eu conto as pessoas mais velhas, conto nas escolas, que quando o primeiro governador de Alagoas, Sebastião Francisco de Melo Povas, que tomou posse aqui na nossa igreja, na nossa sala da Conceição, toda a arrumação dele e a festa aconteceu aqui nesse nosso prédio. Depois funcionou como escola, Tavares Baixos estudou aqui nessa escola. E hoje é a sede da Filarmônica. E hoje é. Em 1910, o padre, o paroco aqui da nossa cidade, o padre José Belarmeno, foi quem fundou a nossa Filarmônica. A Filarmônica Santa Cecília completa em 2021 111 anos. Desde que surgiu, a entidade faz parte da história de Marechal. Por aqui, a tradição é tão forte que é difícil encontrar na cidade uma família que não tenha um músico. Isso mesmo, isso conta as pessoas mais antigas, que quando... Hoje talvez não seja mais assim, mas na minha época, entendeu, meu pai, as famílias faziam um bolozinho de barro e jogavam na parede. Entendeu, se o bolinho de barro colasse, ela era a música. E se caísse, ela era pescador. Então, no seu caso, colou na parede. Colou, ficou lá coladinho. Agradeço aos meus pais por terem feito isso e realmente deu certo. Até hoje, não espero sair da música. O maestro Aurélio não vê a hora de ver a obra terminar, para voltar a alegrar a cidade com muita música. Uma alegria, entendeu, os colegas, entendeu, da minha época. Aurélio, como é que vai, quando é que nós vamos recuperar aquele telhado lá, fazer com que a nossa banda retorne ao local, que as pessoas venham assistir os ensaios. Eu fico só na lembrança, mas graças a Deus agora, após quatro meses, que é o prazo que o IFAM determinou para o fim da obra, a gente consiga vir para aqui fazer o nosso trabalho. E a gente consiga vir para o fim da obra.